Voltando ao nosso espaço feminino, hoje a gente está com o tema casa e beleza, tudo de bom, nesse bate-papo pra poder aqui curtir com você a proposta, pauta, decore você mesma a sua casa. A artesã Jéssica fechou no bloco anterior, fez a mandala pra gente, mostrou a mandala e ela vai continuar aqui fazendo os acabamentozinhos, né Jéssica? É, aqui, vou fazer os detalhes, tá vendo? Que os detalhes que fazem a diferença na mandala, tá? As bolinhas dão uma vida a mais, né? Enquanto isso, a Dani Pires vai estar fazendo então um quadro de giz e uma geladeira, isso? Isso, o quadro de giz é esse aqui. Olha esse aqui. Você derrete o giz de cera e aí ele fica todo colorido. Isso é parte de criança, né? Até as crianças podem ajudar a fazer. Legal. Vamos lá, Dani. Então eu trouxe aqui uma telinha, 15x15, é pequenininha, e uma caixinha de giz de cera com algumas cores. Como a tela é pequena, eu vou cortar ao meio esse giz, tá? Eu vou usar aqui a base, eu vou usar um estiletezinho. Eu vou cortar mais ou menos tudo, tentar fazer tudo do mesmo tamanho. Opa! Pode ir embora. Pode ir embora. Muito bem. Uau! Preciosão, hein? Não tem problema ficar no tamanho maior do que o outro, porque vai derreter mesmo, então... Super ideia essa. E você não joga fora os outros não, né? Você aproveita para outra coisa. Eu vou usar tudo. Vai usar tudo. É, eu vou botar dois, um de cada lado, para ficar mais escuro. Ah, entendi. Ele tem dois anos. Já, não é bebê lá. Olha a outra. Querendo que o menino fique no bebê, no bebê, no bebê. Com 20 anos ele ainda vai ser um bebezinho. Eu sei! Mamãe! E aí a gente cola os giz aqui na tela com a cola quente. Ela, às vezes, não cola muito bem aqui no giz. E aí fica essa confusão aqui. Mas não tem problema. É assim mesmo. Você tem que ver em casa, inclusive, o que pode surgir, né? Mas a tela, no caso, a tela vai deixar assim invisível essa cola quente, né? A cola vai acabar quente. É, é. Transparente. É só mesmo para deixar tudo coladinho. E é uma telinha super fácil de fazer. Os contatos da Dani Pires, você está acompanhando aí no vídeo. O mesmo que aconteceu com a Jéssica Peixoto, durante a apresentação da mandala da Jéssica, tá? E aí, se você reparar, quando passa a cola quente, derrete um pouco também o giz de cera. Aí vai ficando a cola na cor do giz. Então, se sai uma pontinha azul, assim, na pistolinha, é normal. Eu nunca testei, não. Mas tem gente que faz desenho já colocando o próprio giz de cera na pistola de cola quente. Eu nunca fiz, não sei se funciona. Eu já vi também colocar o giz na pistola. É, eu também nunca tentei. Aí, se alguém quiser tentar, né? Depois, é uma opção. Esse é o quadro de giz da artesã Dani Pires. A ideia é que você vai estar vendo já já ser desenvolvida. Mas, olha, a Jéssica está aqui, ó. Na mandala dela, firme e forte. Jéssica fazendo o acabamento da mandala. Esse programa hoje está todo assim. Todo artesanato. Tudo de bom. E aí, a gente vai usar... Eu trouxe um aquecedor. Mas você pode usar um secador de cabelo. Sério? Sério. Esse aquecedor... Esse aquecedor não é para cabelo. É para artesanato. É para artesanato, né? Isso. Mas você pode usar... Que pode ser um investimento para ela, né? Que está querendo e tal. É um investimento que ela pode fazer. Certo. E aí, você pode usar também o secador de cabelo. Tá. Que dá o mesmo efeito. E ele aquece a... Deixa eu ver aqui, ó. E começa a derreter o giz. Olha isso, gente. Está derretendo. Uau! E deixa por conta da arte, né? Isso. Você vai... Você pode direcionar o vento para onde você quer que vá o... As... As gotinhas, né? De tinta. Pode virar um pouco a tela. Mas o legal é misturar tudo. Gente, que coisa! Eu nunca vi essa... Eu nunca vi... Que coisa é essa? Mas que legal! E aí, você achou que está bom? Gostou do resultado? Aí, pára! Acabou, desliga. E na hora, assim, pode até dar uma viradinha, assim. Fica no seu critério. Faz uma brincadeira. Agora, bonito isso aqui também, né? E o resultado... Aqui, depois seca, você tira. Aham. E ainda dá para aproveitar para as crianças brincarem lá, pintar com várias cores juntas. Que coisa legal! Olha o quadro de giz. Agora, aqui tem outro tamanho. O Supermax pode mostrar para você também? Outro tamanho. Essa telinha é um pouquinho retangular. Uma outra possibilidade também, que não é do lápis quebrado, né? Você fez o lápis inteiro. Isso. E aí, ó... Tem outras cores ali, né? O quarto da garotada vai ficar todo colorido. E as crianças podem escolher a cor que elas querem. Ainda pode, depois, se quiser, botar aqui algum detalhe. Letrinhas, adesivas, para escrever o nome da criança. E aí, pode até colocar na porta do quarto da criança. Olha, Dani e Jéssica, vocês duas têm a mente de Cristo. Gente! Agora, você tem aí também uma proposta para a gente, Dani? Tem. Um imãzinho. Um imã. Isso. Que eu acho, assim, muito legal, porque... Sabe o que acontece? Assim, você tem um evento de mulheres na igreja. Aí, não sabe o que fazer, quer presentear e tal, quer dar uma lembrancinha. Aí, não, não, não tem um evento nenhum. Mas tem um visitante, né? Tem um... Enfim. Quer... E é mulher? Quer fazer um mimo, né? Para alguém da igreja e tudo, numa festinha e tal. É também uma ideia. Pode ser para decorar a casa, né? Porque vai ficar na geladeira. Pode ser uma lembrança também de algum evento. Eu acho muito legal. Vai, então. Então, sabe aquelas florzinhas artificiais que, às vezes, você tem em casa, enfeitando, e você olha e fica... Nossa, mas essa flor já está tão velha. O que eu vou fazer com isso? Não joga fora. Desmonta ela. E aí, você vai ter várias pétalas. E aí, você vai usar essas pétalas para montar o imã. A gente vai usar cola quente para colar uma na outra. E depois, colar o imãzinho atrás. Então, a gente começa com a de baixo. Reaproveitando, inclusive, o que você tem em casa para fazer o imã de geladeira. E você não tiver o imã também, não quiser botar o imã, você pode pegar depois a flor e botar no porta-retrato que esteja feinho. Isso. Eu peguei três flores diferentes, né? E aí, você dá um acabamento com o chatão. O chatão é como se fosse um botão, mas é esse brilhinho aqui. E aí, está pronta a nossa florzinha. E atrás, cola o imã. Só falta colar o imã, que eu esqueci de trazer. Não tem problema, mas eu trouxe aqui o imã pronto. E aí, dá para ver. Eu aproveitei aqueles imãs que a gente pega de propaganda mesmo. Que tem... Que reaproveita, né? É, você corta os pedacinhos. Gente, eu amo vocês. Porque vocês são pessoas, assim, sustentáveis. Não, é porque todo mundo, sabe? A gente precisa pensar o lixo que a gente coloca para fora. A gente precisa fazer as nossas compras pensando que elas vão se tornar lixo depois. Isso é legal de pensar. Né? Porque está tudo muito... É problemático. E a gente tem que pensar. Vou comprar uma coisa, mas isso vai ser lixo depois. Como é que eu vou... Como é que eu vou... Né? Dar um jeito nisso aqui. Dar um sumiço. E o lixo é uma vez maior, né? E o lixo não para de crescer. Então, aí, olha. Essas são ideias para você decorar você mesma na sua casa. Isso que você fez, está usando essas flores. Isso. Olha. Essa tela aí, a gente usa gesso também. Ai, que linda. Deixa eu pegar aqui esse super take aqui. Foi dado para vocês. Mas olha isso. Uma tela. E tem até tampinha de garrafa. Olha. Isso aqui é uma tampinha de garrafa, tá, gente? Olha isso. E tem uma florzinha de resina dentro. E tem porca, tem parafuso, tem botão. Tem várias coisas que poderiam ir para o lixo. E a gente usa para fazer essa linha. Eu vou mostrar aqui com o super mais, assim. O que você... Isso aqui, botão. Botão. E é para o lixo, mas não vai mais. Esse aqui também. O outro botão. As parafusas. Parafusas. Meu Deus do céu. Até parafusas. Essa menina é demais. Essa menina é demais. E aqui, olha. A renda. Esse detalhe. Quer dizer, gente, dá para fazer um monte de coisa legal? Dá. Aí, olha o quadro, como é que fica. Assim, mais a distância, Supermax, para ela ter uma visão do todo. Olha isso. Tão legal, né? E você usa a foto que quiser. Sim. Muito bacana. Ó, temos aí, então, uma cartelinha com cada elemento, cada material que você vai precisar. Para estar fazendo o quadro de giz. Então, vamos lá. Então, para o quadro de giz de cera, você precisa de uma tela 15 por 15 centímetros, uma caixa de giz de cera, e aí pode ser quantas cores você quiser, cola quente e o secador de cabelo, ou o aquecedor, que foi o que eu usei aqui. Para o ímã de geladeira, o ímã, que eu esqueci. As flores artificiais, o chatom e a cola quente. O chatom é aquela pedrinha. É aquela pedrinha. Que dá o... Que dá esse toquezinho, esse arzinho. Agora, olha só. Só para você ver aqui, o Supermax está mostrando. Ó, isso aqui foi o que desceu, né? Lembra do quadro? Aqueceu, desceu. Até isso aqui fica legal, hein, Jéssica? Olha, Dani. Para as crianças pintarem também com várias cores. É, olha aqui, você coloca aqui, né? Você brinca, ó. Legal isso aí. Vou pegar para mim. Gente, é demais, olha. O que você quer fazer é uma mandala com a gente. Gente, mas isso é muito legal. Eu posso ver uma mandala pingando, né? Pode. Fica legal. Olha aí. Faz o teste com a pistola de cola quente e giz de cera. É, é isso aí, ó. Agora, agora você vê, né? Isso aqui, aí você viaja. Gente, é muito legal. Dá até pra fazer um colar, olha isso. Acho que um colar quebraria, mas... É, o colar não dá. Não, mas se você quiser alguma coisa, é, um suporte. Talvez um verniz, alguma coisa assim. Será que o verniz funciona? Vamos testar. Vamos testar. Já sei, vou botar um desafio para as duas. Vocês vão tentar, com essa técnica, fazer dela duas coisas. O quadro e uma possibilidade de uma peça, assim, para o que sobra. Pode ser qualquer coisa. Um colar, uma mandala... Olha, sabe aqueles... Aqueles uma lâmpada. Aquela lâmpada aqui na cabeça. Tô vendo o dela. Daqui a dessa aqui também, ó. Tô vendo. Mil ideias. Ah, muito bom, né? Muito bom. Poder, inclusive, porque além de você poder decorar a sua casa, olha para o que você acha que é lixo, que você vai jogar fora, para reaproveitar aquilo, dar uma outra, uma repaginada, uma releitura. Você estava falando ali que quando você olha e vê uma coisa, assim, que você vê um potencial naquilo. Eu vi um surfista, assim, eu estava assistindo um programa de casas e ele é um mega surfista, tem uma casa super linda, maravilhosa. E ele tem isso, ele passa na rua e vê o lixo, assim, e ele fala, cara, isso aqui não pode jogar aqui. Aí ele pegou uma cadeira super, assim, detonada e deu um banho nela lá de um material que ele fazia, ele faz prancha também e tal. A cadeira ficou super. Uma cadeira que agora tem até uma área, assim, subiscada, sabe, que ele deu um up nela, que ela ficou com uma cara, assim, moderna, sabe, diferente. Até cadeira de design. É, porque se você olha e você diz assim, gente, isso é muito caro. Não, não é caro, ele pegou na rua que ninguém... Olha aí, tudo, né? Ó, você que está fazendo aniversário hoje, felicidade, está aí no vídeo o seu presente. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre, não esquece disso, sempre presente na diversidade. E não falta, não faltará e não faltou também no passado. Felicidade, seu Salmo 46, versículo 1. Você pode até fazer um cartão de aniversário para alguém com isso aqui. Meninas, você é no versículo, ela é realmente ambicionante. Ó, é nesse clima que a gente vai para o intervalo e vamos já! Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim